O que é que acha? Quem será que roubou e com que finalidade? Está claro que foi calculado. Deve ser um homem do espaço. Do espaço? Eu ouvi um instante. E era um homem do espaço. Com o satan Zé nas mãos de um homem do espaço. Isso mesmo. Era um homem do espaço. O marítimo veio para estudar Ultraman e ultrapassar seu poder. Será perigoso cair na armadilha. Tudo preparado para o G.A.M. O problema é como sobrepujar Ultraman. É isso mesmo. G.A.M. está apaixonado por essa moça. Vamos nos aproveitar dessa moça e dominaremos com, isto é, a mente de Ultraman. E aí atacaremos. Este será melhor. Não, não, acho que este. Por favor, que tipo de homem é? Ele é alto, elegante, gentil e simpático. O mal é que ele está sempre ocupado, mas é um homem maravilhoso. E o ano novo está chegando depressa. É, sim. Ei, ei, o que estão fazendo? Ei, socorro! Ei, me largue. Ei, me largue. Ei, me largue. Aí, Mari! Ai, milanque! Tá? Muito fraca. Kiko. Calma. Alguém, senhor. Sacada. Foi um ataque muito forte. Eles foram brutais. Os bandidos... Testemunhas disseram... Disseram que foi intencional. Intencional? Gol, eu aposto que foram ladrões. Mas eu me vingarei por vocês dois. Akiko, quem foi que fez isso? Quem? Quem foi que fez isso? Homem do espaço. Homem do espaço? Akiko, por favor. Nós vamos espiar no ano novo. Fique boa. Akiko. 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 Pode deixar comigo. Encontrarei o melhor relógio do mundo. Akiko. Uma verdadeira tempestade se desencadiu no coração de Gol. Agora podemos vencer. Pode soltar, Negrumi. Akiko. Aqui é Akiko. Mostra aparecendo a zona A de Tóquio. Vá para lá depressa. Certo. Espere com calma, Gil. Onde está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou enfrentá-lo. 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 Nós, os poderosos, tomamos Ultraman. Ultraman está morto. Ultraman está morto. Ultraman está morto. Ultraman está morto. O invencível Ultraman caiu vítima do plano assassino dos poderosos. Aquela escuridão será um túmulo. Aquela escuridão será um túmulo para Ultraman?